Você cortou o seu cabelo, se arrependeu ou seu cabelo caiu muito e está deixando você com a autoestima muito baixa? Você precisa melhorar essa situação? Não se desespere! Hoje você vai aprender a fazer uma receita maravilhosa para estimular o fluxo sanguíneo no couro cabeludo, acelerar o crescimento do cabelo e eliminar de uma vez por todas essa queda. Acompanhe comigo, amigos, a forma de preparo dessa fórmula, aplicação e também o tempo de uso e você vai ter um resultado excepcional. Não se esqueça de deixar um like no vídeo para ajudar na divulgação. Comente aqui abaixo para que eu saiba que você esteve aqui assistindo o vídeo. Agora, amigos, vem comigo para o passo a passo. Vamos usar nessa fórmula a cebola. O suco da cebola ajuda a estimular o crescimento e parar com a queda do cabelo. A cebola é rica em enxofre, que é conhecida por melhorar o crescimento do cabelo e minimizar a quebra e também a queda. Por conter a ação esfoliativa e antifúrgica, ela ajuda a tratar problemas no couro cabeludo, além de promover muito brilho aos fios. Vamos usar uma cebola média ralada no ralo mais fino. Acrescente sobre a cebola 100 ml de água e em seguida coe. Vamos acrescentar nessa receita também a Pedra Umi. A Pedra Umi é secatrizante, contém ação esfoliativa, é antisséptica. Ela trata problemas do couro cabeludo e ajuda a combater a queda. Vamos usar uma colher de café da Pedra Umi em pó. Antes de lavar os cabelos, espalhe essa fórmula no couro cabeludo. Deixe agir por 5 minutos. Depois desse tempo, lave o cabelo com o shampoo da sua preferência para eliminar todo o produto e finalize como de costume. Repita esse procedimento ao menos duas vezes na semana, para ter um cabelo super longo, forte e revitalizado. Amigos, eu espero muito que você tenha gostado dessa dica de hoje. Se te ajudou, não se esqueça de deixar um like no vídeo para ajudar na divulgação. Comente aqui abaixo, para que eu saiba que você esteve aqui assistindo o vídeo. E se você é novo no canal, te convido a se inscrever. Aqui nesse canal tem vídeo de beleza todos os dias. Até o próximo vídeo. Tchau.